Então, temos aqui 12 gatos e parecem estar com um ar um bocado chateado. E aquilo que queremos fazer é pensar como é que os podemos dividir, porque pior do que ter um gato chateado é termos 12 gatos chateados todos juntos. Então, aquilo que vamos tentar fazer é pensar se conseguimos dividir estes 12 gatos em 3 grupos iguais. Vamos ver como é que podemos fazer isso. Por exemplo, se tivermos este grupo, vamos aqui um grupo, e talvez este aqui seja outro grupo, e depois este terceiro grupo. Será que estes grupos são todos iguais? Vamos ver, este primeiro grupo tem 4 gatos, este tem 3 e este tem 5. Portanto, não, estes não são 3 grupos iguais. Portanto, esta divisão não funciona. Não queremos apenas ter 3 grupos, queremos que os 3 grupos sejam iguais, que tenham a mesma quantidade de gatos. Vamos tentar de outra maneira. Por exemplo, podemos juntar estes 4 num grupo, e depois estes 4 num segundo grupo, e acho que isto vai funcionar, temos aqui mais 4 no terceiro grupo. E, portanto, vimos que cada um destes grupos tem 4 gatos. Temos aqui 3 grupos, todos eles iguais, todos eles com a mesma quantidade de gatos. Quantos gatos é que estão em cada grupo? Em cada um destes grupos temos 4 gatos. Portanto, 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, pensando nesta divisão, o que estamos a dizer é que pegamos em 12 gatos, e depois dividimos em 3, em 3 quê? Em 3 grupos iguais. Em 3 grupos, 3 grupos iguais, 3 grupos iguais. E daqui resultou que ficámos com 4 gatos em cada grupo. Temos 4 gatos por grupo, ou seja, 4 gatos em cada um dos 3 grupos formados. Mas também poderíamos pensar, poderíamos interpretar esta divisão de outra maneira. Vamos para isso trazer para aqui, para o nosso quadro, mais 12 gatos. Temos aqui mais 12 gatos igualmente chateados. E agora vamos novamente pensar em 12 a dividir por 3, 12 a dividir por 3. Mas, desta vez, em vez de pensarmos que este 3 representa o número de grupos iguais que queremos formar, representa o número de gatos que queremos colocar em cada grupo. Aquilo que queremos formar são grupos, grupos de 3 gatos. E se dividirmos os 12 gatos em grupos de 3 gatos cada, então esta divisão vai nos indicar quantos grupos de gatos podemos formar. Então vamos fazer isso. Vamos pegar nos 12 gatos, nestes 12 gatos, e arrumá-los em grupos de 3 gatos cada. Vamos ver. Temos aqui um grupo com 3 gatos. Também podemos formar aqui outro grupo com 3 gatos. E aqui outro grupo com 3 gatos. E ainda mais um grupo com 3 gatos. Então, quantos grupos de 3 gatos cada é que formamos? Formamos 1, 2, 3, 4. Formamos 4 grupos iguais. 4 grupos, todos eles com 3 gatos. Então, se pegarmos em 12 gatos chateados e os arrumarmos em grupos de 3 gatos, vamos ficar com 4 grupos iguais. 4 grupos, 4 grupos iguais. E aqui temos duas maneiras distintas de olhar, de pensar a mesma divisão. Temos a mesma divisão, 12 a dividir por 3. E podemos pensá-la como tendo 12 a dividir por 3 grupos iguais. E o resultado, o quociente, resultará na quantidade de elementos que vamos ter em cada grupo. Ou podemos pensar que 12 a dividir por 3 será 12 a dividir por grupos de 3 elementos cada. E daqui resulta que vamos ficar a saber quantos grupos iguais podemos formar.